Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados, Sra. Deputada Catarina Rocha Freira. Por momentos estive até na esperança de que abordasse, aliás, que se preocupasse com a questão central da agricultura, que é os preços pagos à produção. De facto, não teve uma palavra, não se preocupou nem sequer com aquilo que é o comportamento da grande distribuição, que esmaga os preços aos produtores, e esta é uma questão central, mas a Sra. Deputada mostrou ao que veio, preocupada com os milhões de Bruxelas, em distribuí-los pelos mesmos de sempre para os grandes agricultores, e é isso que a Sra. Deputada aqui nos trouxe. Aliás, no que a agricultura diz respeito, PSD e o Governo são irmãos gêmeos, permita-me até que lhe diga, são irmãos gêmeos, estão ligados umbilicalmente naquilo que são as políticas que escolha. Aliás, não temos dúvidas porque vão beber ao mesmo sítio, decidem, tanto o Governo como o PSD, decidem as suas políticas no que diz respeito à agricultura à mesa da Confederação dos Grandes Agricultores e da Comissão Europeia, e é por isso que não fazem diferença nas suas opções. Sra. Ministra, tem que questionar naturalmente sobre o Estatuto da Agricultura Familiar. Sra. Ministra, não está só a faltar àquilo que é a lei da Assembleia da República. A Sra. Ministra, não está só a faltar também ao compromisso que o PCP, na luta que teve para a concretização do Estatuto da Agricultura Familiar, tanto que o PCP lutou. A Sra. Ministra está a faltar aos agricultores familiares pela concretização das medidas necessárias para que o Estatuto da Agricultura Familiar de facto faça sentido na vida dos agricultores familiares. E ainda questiono-lhe desde logo que medidas para a concretização deste Estatuto da Agricultura Familiar e para quando. Sra. Ministra, eletricidade verde, a única medida do orçamento suplementar, a única medida na agricultura do orçamento suplementar, este Governo fez dela um completo absurdo. Apenas apoiou a taxa do contador. E por alguns poucos meses. Por acaso, os meses em que menos energia elétrica é consumida. É isto, foram estas migalhas. Os agricultores, Sra. Ministra, sabem quem lutou, quem apresentou a proposta. Os agricultores sabem que foi o PCP que trouxe a proposta de eletricidade verde e que tem lutado por ela ao longo dos anos. Mas os agricultores também sabem que foi o Governo que defraudou no momento quando ela era mais necessária. Perante a pandemia, apoio àquilo que são os custos dos fatores de produção e a Sra. Ministra virou-lhe as costas. Por isso queremos saber quantos, Sra. Ministra, quantos agricultores se candidataram? Quantas verbas foi efetivamente este apoio e ao fim e ao cabo qual foi a verba envolvida? Sra. Ministra, quanto à PAC, ao período de transição e naturalmente ao processo de convergência das ajudas? Sra. Ministra, a questão que lhe vou colocar não invalida que a Sra. Ministra venha a esta Assembleia responder ao requerimento que o PCP apresentou em 4 de dezembro de 2020. O PCP requeriu à Sra. Ministra a sua presença para esclarecer o período de transição e a questão da convergência. Sra. Ministra, publicou a portaria 33 de 2021. O seu artigo 5º é muito preocupante porque a Sra. Ministra hoje tem que dizer aqui, agradecemos que esclareça, neste período de transição e nomeadamente no processo de convergência, quem é que vai ficar a ganhar? Quanto vão perder os pequenos e médios agricultores do midifúndio? E quanto vão ganhar os grandes agricultores latifundiários com este processo de convergência a 100% que a Sra. Ministra está a querer levar a cabo? Quantas as explorações do Sul vão beneficiar com isto? Sra. Ministra, setor leiteiro, uma preocupação muito grande. Mais uma vez, uma prova onde o Governo e PSD e CDS vivem umbilicalmente nas suas opções. O setor leiteiro, não podemos esquecer aquela que foi as opções. Hoje, Outregal cantaria se tivéssemos as cotas leiteiras. Os nossos produtores leiteiros teriam outras condições. Aliás, hoje teríamos muito mais produtores leiteiros do que o que temos. Milhares de explorações foram encerradas pelas opções PS, PSD e CDS quanto ao fim das cotas leiteiras. Está previsto um desastre autêntico para os produtores leiteiros. Sra. Ministra, saberá certamente o quanto subiu num só mês os preços especulativos dos cereais e das rações. Mais de 10%, Sra. Ministra. Que medidas para fazer no apoio à ajuda nesta área que é fundamental da alimentação dos animais? E quanto àquilo que tem a ver com as consequências da pandemia, nomeadamente para os agricultores e produtores? Estamos nos relatórios do estado de emergência. está sempre tudo bem, Srs. Deputados. O Governo fecha o canal Horeca, há encerramento de restaurantes, os canais de escoamento estão completamente dificultados, obstaculizados, mas para o Governo está sempre tudo bem. Sra. Ministra, como é que fica o país em termos de soberania alimentar, produção nacional, segurança alimentar? Termino, Sra. Presidente, perguntando. As suas políticas de opção pelos mercados e pela agricultura exportadora não é aquela que o país precisa. O que o país precisa é de incentivos à produção nacional e apoio aos pequenos agricultores. Muito obrigado, Sr. Deputado.